Olá, boa tarde pra você. Divulgados os gabaritos das provas objetivas do concurso nacional unificado, o Enem dos concursos. Governo federal prorroga a atuação da Força Nacional do Rio Grande do Sul até setembro. Partido Democrata inicia a convenção nacional com a aparição surpresa de Kamala Harris. O JP agora está começando. Oferecimento Vencer Uniub, agora com 80% de desconto e seis meses grátis na transferência. Os gabaritos das provas objetivas do concurso nacional unificado, o Enem dos concursos, foram divulgados hoje. E quem traz pra gente as informações é o repórter Lucas de Carvalho. Olá, Lucas, boa tarde pra você. Você tinha muita gente aí, né, ansiosa, acredito que ainda tenha, pra verificar o gabarito, pra saber se saiu bem ou não na prova. Conta tudo pra gente, por favor, querido. Pois é, Meire, boa tarde pra você, boa tarde pra você também que acompanha o JP agora. Foram quase um milhão de candidatos que prestaram, fizeram essa prova no último domingo, Meire. Os cadernos de provas, eles foram disponibilizados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ainda na noite de domingo. Seguindo o cronograma do edital, a imagem do cartão resposta será divulgada lá no dia 10 de setembro. As notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva serão publicadas no dia 8 de outubro, quando também terá início o período para os pedidos de revisão das notas da discursiva, com prazo até o dia 9 de outubro. O resultado definitivo desse concurso está previsto para ser divulgado no dia 21 de outubro. E a etapa de convocação para posse e também para os concursos de formação está prevista para iniciar a partir de janeiro de 2025, Meire. Obrigada, Lucas, pelas informações. E o resultado da segunda chamada do ProUni foi divulgado hoje. A repórter Débora Pérez tem as informações. Débora, boa tarde pra você. Por favor, atualiza tudo pra gente. Oi, Meire. Uma excelente tarde a você, pra todo mundo que está com a gente nessa edição do JP Agora. A lista será disponibilizada no portal único de acesso ao ensino superior, o ProUni, oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições de educação superior privadas. O candidato pré-selecionado deve comprovar a renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa para obter a bolsa integral, que cobre o valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, a renda mensal per capita exigida é de até três salários mínimos. O prazo para manifestação de interesse na lista de espera vai do dia 9 ao dia 10 de setembro e o resultado da lista de espera sairá em 13 de setembro. Meire, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Débora, pelas informações. Uma boa tarde de trabalho pra você aí em Araxá, agora uma e vinte e oito. Nos Estados Unidos, o Partido Democrata iniciou sua convenção nacional. Kamala Harris fez uma aparição surpresa no evento em Chicago e deve ter sua candidatura à presidência confirmada ainda nesta semana. Durante o evento, ela afirmou que lutará pelos ideais dos eleitores e elegiou o presidente Joe Biden por seu serviço público. A oficialização de Harris está prevista para quinta-feira. O primeiro dia da convenção contou com a presença de Hillary Clinton e do presidente Joe Biden. O Ministério da Justiça prorrogou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Rio Grande do Sul. Quem chega atualizando tudo pra gente é ele, o repórter Tarsis Duarte. Tarsis, conta pra mim, por favor, até que dia, né, que essas ações vão continuar no Estado gaúcho? Boa tarde pra você. Até o dia dezessete de setembro, viu, Miri? Boa tarde pra você também, pra todo mundo que nos acompanha. Olha, essa portaria publicada hoje autoriza a continuidade das ações de policiamento, busca e salvamento e manutenção da ordem pública. A operação contará com o apoio logístico do Estado e seguirá o planejamento definido pelo Ministério. A Força Nacional já está na região desde que as enchentes devastaram o Estado, realizando missões de salvamento, identificação de vítimas e patrulhamentos. As fortes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul nos meses de abril e maio deste ano, deixando 183 mortos, 28 desaparecidos e 806 feridos. Miri? Uma tristeza, né? Sem fim. Dificilmente aí a gente irá esquecer o que aconteceu no Estado gaúcho. Obrigada, viu, Tarsis, pelas informações. E o nosso JP agora fica por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, às 13h25 da tarde. E até lá você pode acessar o nosso portal, paranaibamais.com.br, para mais informações. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho